E num segundo tudo se perde E num segundo deixa de te ouvir Parece o tempo e a voz inverte Para ti não te faço sorrir E num segundo fechas os olhos E num segundo já não tenho voz O que é momento torna-se horas para nós E então já não conheço as minhas mãos Seguravam o teu coração e agora sei que te perdi E então caí num poço tão fundo Tal como a ti num segundo vi o tempo a fugir Vir o tempo a fugir Vir o tempo a fugir Vir o tempo a fugir Vi o tempo a fugir E num segundo virás as costas E num segundo sei que já não voltas Estão de loucos, estão em louco e a pouco e pouco Vejo que o mundo não anda Num segundo perde a sua vontade E num segundo a vontade perde Toda a magia que um instante guarda para si E então, já não conheço as minhas mãos Seguravam o teu coração e agora sei que te perdi E então, caí num poço tão fundo Tal como a ti no segundo Vi o tempo a fugir Vi o tempo a fugir e não quis ver Prefiro sair, chorar agora do que depois sofrer Vi o tempo a fugir, vi-te dizer Não volto a ter mais amor Por favor e tempo, tu já não queres saber E então, já não conheço as minhas mãos Seguravam o teu coração e agora sei que te perdi Seguravam o teu coração e agora sei que te perdi E então, caí num poço tão fundo Tal como a ti no segundo Vi o tempo a fugir Vim o tempo a fugir Vim o tempo a fugir E então, caí num poço tão fundo Vim o tempo a fugir E agora sei que te perdi Vi o tempo a fugir E então, caí num poço tão fundo Tal como a ti no segundo Vim o tempo a fugir Vim o tempo a fugir E então, já não conheço as minhas mãos Seguravam o teu coração e agora sei que te perdi E então, caí num poço tão fundo Tal como a ti no segundo